Segunda-feira, 9 de janeiro, é um dia cheio de notícias. Este é o Economic Calendar. Os mercados japoneses estarão fechados por causa do dia da maioridade. E o primeiro item da agenda, meia-noite e trinta, são as licenças de construção da Austrália de novembro. O número de licenças tem caído a um ritmo cada vez mais rápido pelos últimos três meses. Dois anúncios sobre a economia da Alemanha em novembro saem às sete da manhã, incluindo a produção industrial. A produção voltou a crescer em outubro, mas não o suficiente para reverter a queda de 1,6% do mês anterior. A balança comercial se expandiu em outubro, pois as exportações ultrapassaram as importações. As vendas no varejo da Suíça de novembro saem às 8h15. As vendas têm caído pelos últimos 14 meses, embora a queda de outubro tenha sido bem menor do que o esperado. A taxa de desemprego de novembro da zona euro segue às 10h. A taxa de desemprego finalmente passou para um dígito em outubro, pela primeira vez em cinco anos. Às 8h da noite, hora de Greenwich, teremos o crédito ao consumidor dos Estados Unidos de novembro. O crescimento diminuiu em outubro, após três meses com o crescimento melhor do que o esperado. As vendas no varejo da Austrália de novembro saem à meia-noite e trinta. As vendas continuaram a subir em outubro, pois o varejo de alimentos e de artigos domésticos reverteu a queda nas vendas de vestuário e de lojas de departamento. O IPC da China de dezembro sai a 1h30. A inflação anual subiu para o maior nível em oito meses em novembro. O índice de preços ao produtor da China de dezembro sai neste mesmo horário. Os preços ao produtor têm crescido mais do que o esperado pelos últimos três meses, recuperando cinco anos em queda. A confiança do consumidor do Japão de dezembro encerra a agenda 5. O índice caiu para o menor nível em seis meses em novembro, pois os consumidores estão menos otimistas em relação à sua subsistência, crescimento dos salários e perspectiva de emprego. Eu sou Jack Everett e você assistiu ao Economic Calendar de segunda-feira. Voltaremos com o resumo dos anúncios de terça-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto